Olá, meu sexto ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Então, hoje a nossa temática para a nossa aula vai ser sobre algo que acontece durante esse mês. Em que nós estamos vivendo o mês de junho. E a nossa proposta de aula é a seguinte, danças típicas do mês de junho. E quando a gente se refere a danças típicas do mês de junho, nós estamos falando de uma dança que é muito conhecida de todos nós, que são as famosas quadrilhas. São danças típicas, próprias desse mês de junho e que às vezes se arrastam pelo mês de julho. Mas ela é muito mais comum durante o mês de junho, porque neste mês de junho se comemora três santos. Santo Antônio, São João e São Pedro, que são os santos característicos desse mês e próprios desse período de festas juninas. Então, nós temos, eu vou passar para vocês aqui um pouquinho sobre a origem das festas juninas e vou deixar para vocês uma pesquisa no final sobre este assunto, sobre esta dança, sobre a quadrilha. A festa junina é uma tradicional festividade ocular. Ela não está dentro dos teatros, não. Ela é aquela questão de gosto popular. Ela está nas praças, até hoje em dia, nas festas, aniversário viram festas juninas, de modo geral. E geralmente essas festas acontecem no mês de junho, por isso leva este nome de junina. Essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil, especialmente no Nordeste. Foi no Nordeste, gente, que a festa junina ganhou força, ganhou expressão, apesar dela estar espalhada por todo o nosso país. E foi trazida para o Brasil por influência de quem, gente, nada menos? Os portugueses, né? Que colonizaram o nosso país, né? Então, geralmente, todas as manifestações culturais que exigem o nosso país é fruto dessa colonização portuguesa, né? E isso acontece lá no século XVI, naquele período lá do descobrimento de 1500 em diante. Inicialmente, essa festa junina, né, possuía uma conotação estritamente religiosa. Depois que ela acabou entrando num caráter, digamos assim, profano. Mas, anteriormente, lá no início, ela tinha o caráter totalmente religioso. Ela era realizada em homenagem aos santos, como São João e Santo Antônio e São Pedro, como eu mencionei no início aqui do nosso vídeo, da nossa aula. E, alguns historiadores apontam que as origens da festa junina estão diretamente relacionadas às festividades pagães. O que são festividades pagães, gente? São certas festividades que ainda não eram cristianizadas, que não estavam no calendário cristão. Geralmente, festas pagães se homenageavam deuses pagães. Então, esses deuses, né, desse período pagão, digamos assim, depois acabou ganhando nessas festas, em comemoração a esses deuses, ganhou uma conotação religiosa. Porque a igreja católica, o cristianismo, conseguiu introduzir essas festas com uma nova característica ao calendário cristão, né? Tanto que nós temos também um exemplo importante, é o meio de dezembro, que nós comemoramos o Natal. 25 de dezembro é que se comemora o nascimento de Jesus, né? Que, na verdade, era uma festa pagã, essa festa. Essa festa se comemorava o Deus Sol. Então, essa festa foi, de acordo com o calendário, né, associada com o 25 de dezembro, seria o dia do nascimento de Jesus. Então, eles substituíram a festa do Deus Sol, que era uma festa pagã, pela festa do nascimento de Nosso Senhor, Jesus Cristo. E assim aconteceu com várias outras festas, assim como as nossas tradicionais festas juninas. Geralmente, essas festas eram realizadas na Europa. Na passagem, prestem atenção nisso, gente, essa informação é super importante. Na passagem da primavera para o verão, certo? Momento que era chamado, gente, esse momento era chamado de solstício de verão. Então, nessa passagem da primavera para o verão, existia, né, esse termo, né, que era conhecido como solstício de verão. E essas festas eram realizadas como forma de afastar os maus espíritos. Olha só, gente, curioso. E qualquer praga que pudesse atingir a colheita, as colheitas, né, para melhor entendermos isso, é preciso considerar que o solstício de verão no Hemisfério Norte acontece exatamente no nosso mês de junho. Nesse calendário de junino, né, no mês de junho, acontece essa transição, né, dessa passagem da primavera para o verão. As comemorações que, anteriormente, eram realizadas por diferentes povos pagãos europeus, ou seja, aquele povo que ainda não era cristianizado, gente, começaram a ser cristianizadas a partir do momento em que o cristianismo se consolidou como a principal religião do continente europeu. Com o crescimento do cristianismo, essas festas vão deixando de ser pagães e sendo inseridas no calendário religioso. Certo? A festa, que era originalmente pagã, foi incorporada ao calendário festivo do catolicismo. Essa foi uma prática comum na Igreja Católica, como eu já me referi anteriormente, né, para facilitar a conversão dos diferentes povos pagãos. Fazia-se a aculturação das festividades, ou seja, unia, né, aquilo que era pagão com aquilo que seria com o cristianismo, né, que seria cristianizado, né, adicionando-os ao calendário católico e acrescentando nelas elementos cristãos, como vai ser aí inserido os santos deste mês de junho, né, Santo Antônio, São João e São Pedro. Outra festa na qual essa prática se repetiu, por exemplo, foi a comemoração do Natal, que acontece no mês de dezembro. Como eu falei anteriormente, Natal se comemorava o Deus Sol. Então, depois, essa festa foi adaptada pela Igreja Católica como a festa do nascimento de Jesus. A cristianização da festa está diretamente relacionada, da festa junina, relacionada ao estabelecimento de comemorações importantes de figuras do catolicismo. Como eu falei, dos três santos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Por fim, muitos elementos típicos das comemorações pagães ganharam novo significado. Aí, nós temos como chegou isso ao Brasil. Como eu falei no início do vídeo, através da colonização portuguesa. Portugal traz essas festas culturais, né, essas celebrações para o nosso país. E que era uma festa que eram fortes, né, eram bastante populares em toda a Península Ibérica, entre Portugal e Espanha. Eram festas muito comuns lá. Então, como Portugal vem praticamente morar aqui no nosso país, né, então eles trazem isso tudo de lá. E as festas juninas eram tradições bastante populares de Portugal e Espanha. E por isso foram trazidas para cá pelos portugueses durante a colonização. Assim como muitas outras tradições, quando introduzida, quando a festa junina foi introduzida aqui no nosso país, gente, a festa, como eu posso dizer, ela não era chamada de festa junina. Tá bom? A festa era chamada de festa joanina. Por que joanina? Porque era uma festa em comemoração a São João. Certo? Ao São João que está lá na Bíblia, né, o São João Batista. Então, era uma festa que era chamada como festa joanina. E o nome, posteriormente, foi alterado por causa do nome do mês, junho. Então, passou-se a ser chamada de festa junina, em referência a junho. Não mais joanina, em referência a São João. Inicialmente, a festa possuía um forte tom religioso, como eu falei. Essa conotação se perdeu e parte, uma vez que é vista por muito mais como uma festividade popular do que religiosa. Porque nessa festividade vai estar inserida as quadrilhas, os doces típicos, as roupas típicas e vários outros elementos que vão compor a festa junina. E, geralmente, ela vai trazer características das áreas mais rurais, né, mais da roça, né, digamos assim, né. Aquela coisa da questão caipira, né, da vida no campo. Então, ela vai acabar incorporando esses elementos rurais nessas danças típicas. O crescimento, né, dessa festividade aconteceu, sobretudo, no Nordeste, que atualmente possui uma das maiores festas juninas do nosso país. Mas essa mesma festa junina está presente em toda a região do nosso país. É difícil você encontrar uma festa, uma cidade, né, onde não aconteça uma festa junina. Ela está inserida em todas as cidades do nosso país, regiões, pequenos, até aqueles lugarejos mais simples acontecem sempre a festa junina. Então, gente, a dança específica da festa junina é a quadrilha, né, que tem passos marcados, que vão ter lá algumas marcações, algumas chamadas, é olha-chuva, é mentira, e outros termos que acontecem durante uma dança de quadrilha. Então, eu vou deixar para vocês uma pesquisa. Deixa eu ver aqui para vocês. A pesquisa que eu vou deixar é a seguinte. Pesquise sobre as quadrilhas juninas. O que vocês vão pesquisar sobre as quadrilhas juninas? A origem das quadrilhas, né, que eu já falei mais ou menos aqui, né, sobre a questão da festa junina. Vão pesquisar as roupas típicas que são usadas nessas danças de quadrilha. Vão pesquisar o estilo musical. Mas vocês têm que tomar cuidado que, dependendo da região, o estilo musical vai variar. Vai sempre ter uma diferença. Então, vocês vão buscar o estilo musical de acordo com a região em que vocês estão pesquisando. Se for no Nordeste, vocês vão buscar o estilo musical de lá. Às vezes pode ser o forró e outro tipo de estilo. Tá certo? Então, não deixem de fazer a nossa atividade. Mandem para o meu e-mail, né, como eu sempre peço, porque lá fica mais fácil a organização. E não esqueçam de colocar o nome de vocês. Tá certo? Então, até a próxima e aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho